e fala pessoal beleza e os peixinhos foi solto aí pessoal viu pelo projeto aí repovoamento de peixe no puro cujo nas gerais e esses aqui os piaus caranha pessoal e as caranhas já havia subindo para riba e lembrando vocês aqui esse aqui não é peixe de enchente não viu foi solto hoje aqui 13 de agosto de 2022 agora como os piaus é mais suscetível a predador isso fica mais reunido já as caranhas as caranhas não fica junto com os outros peixes não é de uma fica mais separada né lindo demais lindo demais pois é aqui é o tanto aqui ó ó dá até para pegar o tanto que tem aí eles vão ficar aqui na beira a vida toda eles vão andando né está tão beijinho ainda de criatório que pega e passa a gente ainda consegue pegar eles ainda é isso aí pessoal futuramente é o peixe que vocês vão puxar aí no azolo e por uma forma assim de companheiria soltar de volta faz de fatia para pescaria pesca e solta e principalmente é desse tamanho nem possível que tem uma pessoa tem coragem de vir aqui ainda dá tarrafada nos peixes desse né e o homem destrói mas quando quer também tá ligeiro ele está começando a climatizar é montanha do horário tem aqui também o bichinho estava no ambiente que não tinha nada para pegar eles né ele está suscetível aqui a levar bocado de tudo quanto é tipo de peixe que agora olha aí o tanto do horário de cachorro passando por aqui ó eles vão lá mais no meio volta conforme eles vai aqui vai treinando eles abrem fora né entendi tá bom importante que o pessoal fez a parte dele fez a soltura dos peixes né agora acabar a natureza o peixe também fazer a parte dela o peixe vai quando ela pegando mais climatização eles vai e olha ainda pega ainda né e aí está bem bestia ainda viu tá vendo só não é que ele não tá meio bestia ainda ó ó ó ó e aí e aí e aí e aqui só para você ver só quiser criatório está tão besta esse peixe ainda ainda tá climatizando tá vendo só para vocês verem o cação louco caçando lugar para esconder ao rebanho e aí 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 eu tenho que me espantar aí para ir embora para ficar aqui na abelida que do lado de cachorro que você vai tá tremendo aqui você ver e aí 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 eu tô lembrando aqui galera quando eu tava no São Francisco na enchente 2022 nesse ano mesmo o tanto de peixe que tinha na beira do rio você tava pegando de coador os peixe os os barros africanos fora da água assim ó só que esse aqui não fica esse aqui é o piauzinho né piau açu ó o povo pega o peixe com a dor aqui nós pega de mão mesmo tá vendo né que ele ainda tá ainda suscetível ainda muito bestalhado ainda e quando eu tiver desse desse jeito aí ó isso fica muito fácil para o predador pegar mas comente meu amigo de Omar falou que amanhã eles já ficam mais perto não fica de Omar ele já vai sobressaindo aqui agora ele vai ficar por aqui mesmo né eles vai andando devagarzinho a caminha porque as carãs já subiu tudinho eu vi as passando por causa do mão e eu subindo para arriba atender do piau é é é é é moradia local ou é subir também ah tá então ele vai andar muito ainda eu entendo como é que é eu sei como é que é o que eu tô vendo aqui nos buraquinhos que tá cheio deles aqui ó pessoal vamos deixar os bichinhos aí e se só fiz mesmo só demonstração para você ver que eles agora tá suscetível caçar moradia como eles não conhecem o rio ainda foi um peixe criado muito desde quando nasceu o desovor foi em caixote tanquinho muito preso então isso aqui parece que é um mar um mar aberto aí então eles tá buscando mesmo né jeito de se esconder passageiro de passageiro de se enturmar as caranhas já as caranhas já foi embora agora ficou esses aqui que foram até por último eu achei até que podia ter só dar primeiro os piau não era mas que é com pouca as caranhas ajuda a espantar eles né mas ficou esse por último aí então mais um abraço para vocês até o próximo vídeo aí mostrando mais uma soltura de peixe aqui nesse município aqui no geral e desde já agradecer vocês pela participação né agradecer também nosso amigo meu sim é um dos mentores do projeto da cultura turismo aí é uma pessoa realmente ele corre atrás mesmo e estamos juntos vamos vim agora em nome de Jesus mas nenhuma outra soltura de peixe aí em nome de Jesus e estamos juntos aí se inscreve no canal se não for inscrever esse mês só para vocês verem o nosso município de Urucuia tem muitas coisas boas tem muitas coisas boas o pessoal faz acontecer solto hoje aqui 30 mil elevinos igualmente o Ricardo falou ainda vem ainda peço que 3 mil elevinos a mais que foi um brinde que a empresa que veio lá de São Paulo trouxe para nós aí beleza isso é importante que o pessoal também nos seus municípios de origem junto com seus prefeitos vereadores secretário né de turismo que seja qualquer secretaria que une para fazer coisas boas igualmente o meu amigo Nilcinho fez aqui nesse momento aonde que eu sempre prezo pela amizade dele e pelo trabalho dele aqui nesse município de Urucuia um cara merecedor mesmo beleza Nilcinho vamos ser um abraço para todos de Urucuia parceiro para todas as pessoas que vivem realmente da lida da pescaria que vive não é aquele que vem só desdanhar a nossa nossa imagem nosso nome de pescador fazer o que quiser no meio do rio com uma pesca predatória não para sobrevivência beleza deixa esse recado aí essa conscientização para todos tamo junto aí um abraço Fique com Deus